Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal FeedLikeBR. Bom pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui de sorteio, né? Agora vamos voltar fazendo o resultado do sorteio junto aqui com os nossos amigos. O resultado do sorteio que era junto com os nossos amigos aqui, que era o meu xará, LGDDDNWX e Irmão Mestre Animation. A meta deles aqui era de 100 para o meu xará, Daniel, né? E 700 para o Irmão Mestre Animation. Então a meta foi atingida lá e teve 13 que preencheram aqui para poder estar participando, né? Então vamos estar fazendo o resultado aí. E eu já vou aqui abrir a tabela, já volto, ok? E bom pessoal, então continuando aqui. O primeiro participante vai ser o número 2, que está cadastrado como Daniel, porém o Discord está como o Gu. Então eu acredito que é o amigo Gustavo, só não tenho a certeza, né? Que eu não vi. Então continuando aqui, o último da lista aqui é o irmão Vitor, Vitor Games. Nosso irmão Vitor Giovannini Gomes, né? Agradeço aí por estar participando. Então vamos estar sorteando os ganhadores sendo 2. E cada um vai estar ganhando um Gift de 10, ok? Então o primeiro leva um de 10 e o segundo leva também um Gift de 10 da Play Store. Vamos lá entrar no set do sorteador. E aqui vai ser o número 2, que deve ser o Gu, até o 2 ao 14. Feito assim, e aí dá a chance para todos ter chance, né? De estar concorrendo, aí eu sorteio. E o resultado vai ser o número 7. O número 7 é o número que eu gosto. Vamos ver. Gabriel FF01, nosso irmão aí, Gabriel. Parabéns, irmão. E vamos ver quem vai ser o próximo ganhador. Vou voltar aqui. O número é entre o 2 e o 14. Vou até atualizar a página aqui, né? O número é entre o 2 e o 14. E tem que ser um ganhador diferente. Não pode ser do... Dois para a mesma pessoa. E vai ser o número 11, ok? O número 11 vai ser o irmão Lucas, o Lobinho. Lobofoot. Parabéns aí para os dois irmãos que ganharam. E é isso. Já agradeço a todos que assistiram até o final. Com a sorte na próxima. Não esqueça o do sorteio que está tendo lá com a nossa irmã Gigi Alegria, né? Ela vai estar fazendo assim que ela atinge 4.050. Então, eu vou deixar o link na descrição. Então, eu vou deixar o link na descrição que vai ser um gift de 30, ok? E se você chegar a 4.100, vou estar fazendo mais outro de 30 também. Porque ela mandou 60, né? Então, é 2 de 30 que nós vamos estar fazendo no total. Só depende de vocês ajudarem lá na meta. É isso, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Parabéns aí para o irmão BielFF01 e para o irmão Lobofoot, o Lucas e o Gabriel, ok? Agradeço a todos mesmo de coração. Abraço do feed e até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos e fui! 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 E Deus abençoe a todos e fui!